Fala ai galera, beleza? Aqui é o Felipe com o Episódio 3 da Segunda Temporada de Prens de Golfo Esquerra aqui com o nosso parque na cadeia Pra que que nós fizemos o último Episódio colocamos uma roda gigante e o e-sante galera e essa é a pisca de cartas aqui que tá indo bem, tá? Mas hoje vou por uma montanha russa galera, uma montanha russa na cadeia E pra isso, galera Eu vou ter que escolher um lugar Apropriado pra ficar aqui com essa parte Galera Então eu irei fazer isso agora, tá? Vou construí-lo Bem aqui, tá? Próxima roda citante Primeiro é só porque Corar essa parte aqui, tá? E safolco Bom, galera Antes, porque eu quero falar aqui Antes de gravar esse episódio Eu baixei mais coisa na extintos natal, tá? Bom, eu decorei, galera Eu baixei mais coisa na extintos natal, tá? Vai ser essa mocura pra loja Se formasse presente natal, tá? Que eu até vou pôr um pit-sop Aqui, tá? Um pit-sop de água Só pra fazer a galera Vim pra cá, tá? Pra essa parte aqui Só que aqui A galera não caca Eu tiro o saca Eu não vou pôr um pit-sop de água Isso aqui, porque ai eu consigo por duas lojas, sim, porque se eu ver aqui o que vou pôr, vou pôr no que se eu ver aqui, se comenta eu vou pôr um Cosmic Coal. E no outro aqui é um Picsop de água. Bom galera, vamos começar aqui com a mão cansada. Eu vou pôr um canha russa, comecei pausã com o sogro, aqui quem faz isso motelos galera, mas vou escolher um que eu goste. Vou escolher essa, não ganha russa que é carro. Vou pôr aqui mesmo, só o problema é eu querer aqui puxar para trás, vou pôr mais para cá. Isso. Vamos começar a cair com uma subida cara, eu não vou querer que fique muito, vamos ser radical ó. Mas eu quero que fique um pouco radical cara, essa mão canha russa. quem sabe depois que essa, no próximo episódio, dependendo eu faça uma para crianças. Sei que eu só tenho uma para crianças aqui pronta, tá? só coloco matemática aí na cauta. E aí? 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 Para que não precisamos nem se preocupar. Para que não precisamos nem se preocupar. Bom, só abrir aqui para caçorrinha, bom, acho que eu vou colocar um loop aqui, mas o loop que eu irei escolher vai ser muito esse aqui, aliás eu vou colocar um que tem uma tecida, não é essa. Isso. 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 E aí 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 Eu só sei como eu faço isso Já pensei que é o que eu vou no carro Isso, é pra isso, galera, para trás, isso. E aí Eu quero ver como vai ser com esse looping, galera. Opa, o saco. Opa, o saco. Opa, o saco. Opa, o saco. 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 Só porque aquele freio ali pra se menunha um pouco, cá. Eu acho que o povo fica super aceitando o povo. Eu vou acabar com uma pouca teste galera, vai ser isso. Pera aí no meio galera, eu quero que o povo mais foi de natal. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. 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 E aí 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 Vai ter coisa que eu quero mexer com a montanha russa E aí 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 E aí